Número 20, Alexis McAllister, liberta aqui na direcção do Camisola 16, Nico González. É ele quem leva, olha o Nico, atenção o Nico, pode bater, deixou no Messi, remata, golo! Argentina, Messi! E aí a qualidade de fazer circular a bola, a bola tocada é para o Messi, pode ir embora o Messi, já vai o Messi, na cara do golo vai bater, atenção! E o golo! Três vezes Messi nos cinco golos da Marita Argentina, Angel de Maria, pode também ele faturar um golo para a Argentina, lá vai Angel, bateu! E o golo da Argentina, cai para um lado, atenção outra vez, a Argentina a ganhar, tudo muito fácil, Messi vai trabalhando, lá está Messi, deixa o remata! E o golo! É do Enzo Fernandes! Tanta série! Num verdadeiro tsunami de emoções que você vai acompanhando na SPAR TV, que é o Cimento, tira com a coxa em cima da linha de baliza, o golo! Argentina, gol! A ver Angelito, a ver, se vira de Maria, aí vai Angel, tocou para Dybala, Paulo, 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 Dybala, central! Gool! Gool! Montiel! Gool! Todos os caminhos para a sua área, chegada do Montiel. Bem jogado do Montiel, Giovanni Loucels, outra vez de Montiel, agora aparece Messi, vai bater, defendeu! Para a defesa do Elay Roma! Esteve à vista, Messi já duas vezes, consegue ficar com a bola, passo da Anitta. De cooperação de Enzo Fernandes, mais uma bola vai, Messi para cá, para lá, bateu! Gol! Messi!